Salve rapaziada do canal, quem falou assim mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E antes de começar o vídeo, mano, quero mandar um salve pro Sarsy, que me mandou um presente aqui do novo álbum dele, meu complexo Vou mostrar pra vocês o que que tem, inclusive ele lançou esse álbum hoje, né, a trova acabou de sair Vou deixar o link na descrição, ele mandou um copo, né, mano, o Sarsy, que é o cara que é do Rio de Janeiro Veio aqui pra BH acreditando em fazer um trabalho pra estourar, e conseguiu estourar, né, mano, estourou bastante ainda Aí pra você ver, CD, meu complexo também Me mandou essa bebida aqui, que eu não sei o que que é, depois eu vou beber, vocês já beberam isso aqui? E é isso, mano, esse foi o presente que o Sarsy mandou aí Tamo junto, Sarsy, o link do álbum do Sarsy vai tá aqui na descrição E no vídeo de hoje, mano, vocês vão conferir que o Pedrinho acabou encontrando o Gab MC, né, mano O Gab MC é um MC bem novo, o Pedrinho também começou bem novo Vocês vão conferir o que que o Pedrinho falou sobre o Gab Surgiu o Sarsy do Riesp, que tá sendo um pouco criticado também, vocês vão entender o que tá pegando O Vugo FK, né, mano, vai ter que dar uma parada aí nos shows, nas paradas tudo Vocês vão entender o que que pegou também, forças aí já de antemão, já tô mandando já O Smith, cara, acabou falando sobre o Riesp E aí a gente vai falar também sobre essa polêmica, né, mano, da sobrefunk com a GR6 Então fique até o final do vídeo aí pra você conferir essas e outras notícias também, demorou, tropinha? Lembrando que falta pouquíssimo aí pra nossa meta de 2 milhões, eu venho pedindo vocês direto O pessoal tá assistindo os vídeos, os vídeos batendo 60 mil, 100 mil Mas o pessoal tá esquecendo de se inscrever, não esquece não, tropa, se inscreva aí no canal, demorou? E foi como eu falei com vocês sobre o encontro, né, mano, do MC Pedrinho com o Gab MC, né, tropa? O Pedrinho também que começou bem novo, só que o Pedrinho já começou mais no estilo mais putaria e tal O Gab já é um estilo mais ostentação, né, mano, então até por isso o Pedrinho teve muito problema no início da carreira dele e tal Foi proibido de cantar e ele encontrou o Gab MC, né, mano, que a gente vê o Gab assim bem novinho fazer sucesso A gente automaticamente já lembra do Pedrinho Pega a visão de como que foi aí, mano, esse encontro dos dois, achei uma parada bem da hora, cara, pega a visão Projeto que eu tô puxando de vários parceiros do funk, vários produtores também Você tem um EP? Mano, o pessoal perguntou, mano, não vai ser um EP não, vai ser de que eu tô preparando umas faixas mesmo O ano que vem já tá lançando uma por mês, olha aí, aí você tá nesse projeto Mas vamos fazer uma só em você também, essa aí eu consegui o dom, mas vamos fazer uma só em você também Certo, que certinho, você não bota, não bota Certo, porque você quer, você quer estrela do funk, viu Esquece, é daqui pra frente o EP é dele, que o mundo é dele É, é que vai saber, né Vai deixar uma galinha agiu, né, bonitinho, né É, não 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 é Esquece, ó, satisfação total, cara, isso aqui é luz, é luz Preciso falar nada, preciso falar nada, tá É o Gabi, Pedrinho e Dom, tá bom? Essa aí também tem o Dom É Gabi, Pedrinho e Dom, tá bom? Fica te olhando, imagina o que se faz bem Cê tá no topo, em todas as coisas, não tem pra ninguém Eu passo a mão do vela, quer que eu mantenho Faz carinho com a boca, só não vai ver Fica te olhando, imagina o que se faz bem Cê tá no topo, em todas as coisas, não tem pra ninguém Muito menos pra ir embora, por isso eu vou foguetar É Gabi, Pedrinho, Dom, tá sobre uma vez Por isso nós não namoramos, não é sobre três, não tem pra ninguém Doideira, né, tropa? O Pedrinho, se eu não me engano, estourou lá em 2014 Oito anos depois, quase nove anos aí, né, mano? Já surge o TMC também Tipo, na mesma vibe ali, do mesmo jeito, né, mano? Quem poderia imaginar? Só que em estilo diferente, mas os moleques já tá crescendo com o Dom, né, mano? Quem diria, né, tropa? Depois de oito anos, se eu não me engano, o Pedrinho estourou em 2014 Surgiu meio que um novo MC Pedrinho Que muita gente já falava sobre isso, né, mano? Que é o Gabi MC O moleque tá estourando E a gente meio que já vê, né, velho? Que às vezes a música é o Dom mesmo, né, mano? Não importa a idade Não importa condições financeiras É o Dom, tá ligado? O Pedrinho veio com o Dom dele na putaria ali Agora o Gabi já vem na ostentação escrevendo muita coisa Então é dois MCs aí, né, mano? Que se juntaram agora Deve sair um musicão Essa música vai sair com o Dom 1 também Então vamos aguardar aí Vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Cara, acabou surgindo também O sósia do Rian SP O sósia do Kevin, que é o Pedro Fez muito sucesso, né, mano? Tem sósia do Pose Tem sósia do... Agora surgiu o sósia do Rian SP Ele tá sendo meio criticado, né, tropinha? Após ele fazer todas as tatuagens ali do rosto Igual o do Rian E o pessoal mesmo que criticou ele e tal Mas pega a visão aí, mano Quero saber de vocês O que vocês acham desse novo sósia do Rian SP Vocês acham parecido, não acham? Vou deixar um trechinho do vídeo aí dele pra vocês aí Como que ele fez essa tatuagem também Pega a visão Eu já sou sósia do MC Rian SP Fiz essa tatuagem aqui hoje, ó Dá pra parecer mais com ele Então eu quero gerar o comentando aí O nome dele aí, o arroba dele aí Marcando ele aí Pra esse vídeo chegar até ele Porque eu sei que se vocês tiverem vai chegar o vídeo Só agradecer a todos mesmo na humildade Ah, e fazer uma pergunta pra vocês Que negócio é aquele lá de farofa da... Da grey? Da gay? Da green? Sei lá Quero saber Todo mundo tá falando isso aí Tô puto e bolado Fui pintar o cabelo Meu cabelo de louro Igual do Rian Olha o que que deu As pessoas me mandam Tem mensagens que as pessoas me mandam São mensagens positivas E tem alguns babacas aí Que ficam mandando mensagens Tipo esculachando a pessoa, tá ligado? Mas as pessoas que esculacham o outro, o próximo Nunca vai pra frente na vida Então eu tô aqui Venho aqui agradecer A todos que tão me mandando mensagem positiva Muito obrigado mesmo E pra aqueles que tão falando besteira Ó, tá na sola do meu pé Valeu E aí mano O que que vocês acharam desse novo Sosa do Rian SP? Vocês acharam parecido? Não acharam? Eu achei de verdade mesmo Que lembra o Rian Até por conta das tatuagens que ele fez Lembra um pouco, né mano? Mas não é aquela aparência idêntica Mas eu quero saber de vocês A opinião de vocês, mano O que que vocês acharam? Cara, o vulgo FK vai ter que dar uma paradinha Trova Porque ele lesionou o tendão de aqueles Vai pensando que é só jogador de futebol Que tem esse problema aí Pega a visão aí, trova Salve rapaziada Vou passando aqui pra atualizar vocês Infelizmente Comprei mais uma vez o meu tendão de Aquiles Vou ficar mais três meses de morro sem andar Amanhã eu vou operar, certo? Tô passando aqui pra pedir vibrações positivas Pros meus fãs Pros meus amigos E é isso Tem muito o que falar não Tô chateadão E é isso Tudo bem É louco, mano Toda vez que eu vejo alguma música do vulgo FK Algo do vulgo FK Eu já lembro logo do Kevin, né mano? Que era um artista do Kevin e tal O Kevin exaltava muito Tanto que o Kevin mesmo falava Gente, quando vocês começarem a ouvir vulgo FK Vocês não vão comparar, tá ligado? Que o moleque é estouro total E o Kevin era viciado nele Aí, mano Nesses últimos tempos O vulgo FK lançou Oi Como Cê Tá Dez meses atrás Trinta e um milhões Lançou a música Meca Cereja Dois meses atrás Quatorze milhões Com o Kybreg Com o CBzinho Lançou a Compose, né mano? Que saiu no alvo do Pose aí Ai, Calica Que eu achei muito foda também É a Dior Dior, a música Dior Tem um ano que lançou Estourou também A Pandora, né mano? R$124 milhões Que é o maior sucesso do vulgo FK E entre outras, tá ligado? Tropinho Então o vulgo FK lançou também A Dessie aí Que é muito pesada Mano A tropa dos mais novos Com o Chefin Nossa Ficou pesada demais Então o vulgo FK É um MC, né mano? É um cantor que evoluiu demais E, véi Ia ser uma parada bem da hora, né mano? Vendo a tropa do Kevin Toda estourando O vulgo FK Pro milho da praia Entre outros Inclusive, véi Uma notícia que nem tava aqui Mas eu decidi trazer pra vocês É que o Bruninho da praia também Tropa Ele acabou tendo um problema No seu videoclipe aí Após eles usarem, tá ligado? Uma viatura ali Personalizada Pra um clipe E aí a polícia foi lá Bateu lá Prendeu a viatura E o pessoal da produção dele Até se manifestou Falando Gente Era só gravação de clipe Mas eu acho que é uma parada Que não pode, né mano? Tipo Ter uma viatura ali Personalizada Mas foi só Era só pra clipe mesmo E boa, né? Sabe aquele caso? Que eu trouxe agora há pouco De um MC Que pegou a viatura Na verdade ele pegou uma blazer Pintou igual a viatura Da polícia civil Tinha até rádio comunicador Lá dentro Igualzinha da polícia Até por dentro Aí eles falaram Que ia gravar um clipe Com a viatura Só que Só que eu fiquei Eu fiquei de descobrir Quem era o funkeiro Quem era o MC Por trás desse funk Por trás desse clipe Que usa a viatura Quem é então? O canal MC Bruninho da praia Ele até se posicionou Quatro homens foram detidos Um deles com falso distintivo Da polícia Além da falsa viatura O carro estava sendo usado Na gravação do clipe Deste cantor Que você vê na foto MC Bruninho da praia Tinha até rádio Comunicação e giroflex A assessoria do MC Bruninho Da praia Reafirmou que o artista Fazia apenas o trabalho dele E que não sabia Que precisava pedir autorização Para usar o veículo caracterizado A assessoria afirmou ainda Que o carro foi alugado Pela produtora Cara, após surgir a polêmica Aí né mano Do pessoal da sobre funk Com a RG6 Na verdade Quem veio a público primeiro Foi o IASP né mano Falando que tinha sido bloqueado Lá na página Que estava brecado Que não poderia postar mais E aí a sobre funk Até se manifestou hoje Falando assim Que ele não tinha sido brecado E nisso né cara O Rodrigo da RG6 E diversos MCs também Se manifestaram né mano Sobre tipo Ah, o pessoal da página Não posta todo mundo O pessoal da página Tá cobrando O pessoal da página Isso e aquilo Então o pessoal da RG6 Né mano O Rodrigo Como presidente ali Decidiu fazer uma nova página Né mano Falando Agora a partir de hoje A gente vai postar todo mundo Sobre funk ó Moscando a sobre funk Tem que dar valor em nós Truta Que tava desde o começo Na parada Entendeu Que fez acontecer a parada Entendeu Ficar em choque Tá ligado Não falo de ninguém Mas quando é pra falar Já é reto Entendeu Tem que ficar em choque De ninguém não tio Nós foi um dos pioneiros Que no começo lá Quando ninguém dava moral lá Nós tava no bagulho Entendeu Nós levantou a bandeira Do bagulho E esses bagulhos de voto Também com todo respeito Papo reto Quando tiver do ano que vem Tem que colocar logo Os relíquias Pra votar no bagulho Os cara que fez Por onde o funk Tá na onde tá Se hoje em dia Nós tá cobrando um cachê Se hoje em dia Nós tá tendo um camarim Se a gente Tá andando de van Porque vários Sofreu pra nós Tá fazendo isso Tá ligado Então quem tem que botar Pra votar esses caras Pai Lão Cacheta De mim também Então os cara Vai pra eleger Os moleque da nova geração Que tá vindo Entendeu Porque as vezes Pique pra uma internet Mano Não tem o som do bagulho Do trampo que foi o ano todo Aí pique pra um Vota um O outro fica triste Aí o outro fica triste Vota um Aí pique nós Acaba pagando um preço Que nem devia tá pagando Entendeu Então é aí Acho que a rapaziada Viu nos history aí Agora eu tô mais um pouco calmo Mas não tão calmo Pelos absurdos Que De prints aqui Que eu tô recebendo De grandes nomes De grandes artistas aqui Entendeu Como um áudio aí Do Rodolfinho Sobre o que Essa página fez Entendeu É um absurdo O Rodolfinho é um artista Que tem 10 anos Gente De carreira Como o cara pede Pra postar o amor Que o cara fala Se não for viral A gente não posta Mas você sabe Se é viral meu amigo Como assim Você sabe o que é sucesso Eu vou te mandar 10 aí Se você acertar Eu pago todos Meu amigo Ninguém sabe o que é sucesso E além de ninguém saber O que é sucesso Você tem que ter o respeito Entendeu Então rapaziada Eu vim aqui se pronunciar Eu estou falando Rodrigo Oliveira Certo Dono da GR6 Entendeu Que A partir de hoje A gente tem uma página De funk De funk Não Que querem se aparecer Querem ser mais Que o artista O nome dessa página É Olifunk Essa página Não é da GR6 Entendeu Mas Eu Vou me Titular Como presidente Dessa página E chamo Outros escritórios Também Pra cuidar Dessa página Comigo Chama Chama a Love Funk Chama a Portuga Records Chama a Sonar Chama todos os escritórios MV Vamos falar De funk Entendeu Vamos montar Vamos abraçar Essa rapaziada Entendeu Que vai fazer Esse trabalho de funk Entendeu Vamos seguir aí Nos clipes Vamos fazer sets Tá Vamos revelar Novos produtos Vai ser uma página De funk Com todo respeito Ao trap Ao Ao sertanejo Ao pagode Vai ser uma página De funk Não vai ser página De fofoca Tá Ah porque A menina caiu A menina saiu Pulou da fazenda Pulou o muro Não voltou Foi pra lá Foi pra cá Não É funk Aqui nós vamos falar De funk Com todo respeito A todo mundo aí Que fez a fazenda Tenho até amigos lá Pessoas que eu conheço Que tem um grande respeito Big brother Mas aqui nós vamos falar De funk Conteúdo de funk Dentro da GR6 E dentro dos outros escritórios Estou falando agora Que por enquanto É dentro da GR6 Eu não sei se os outros escritórios Vão querer né Mas dentro da GR6 Você vai ter Toda a cobertura de funk O que o Hariel faz O que o Livinho faz Entendeu E algumas vezes Eu vou direto Na casa dos artistas Entrevistar ele Saber o seu dia a dia É isso que a gente tem que saber O que os artistas fazem O que Que acontece Por trás de um artista Entendeu Quantas pessoas Depende do artista Quantas pessoas É Necessitam dele Equipe Eu vou Não prometo Que vou Que vou Seguir a vida toda Mas os primeiros episódios Eu que vou fazer Vou na casa do Hariel Vou na casa do Livinho Vou na casa do Rian Vou na casa do Don Juan Vou na casa do Daniel Vou na casa do Paulinho Vou na casa do Lipe Vou na casa do Kevinho Vou na casa de muitos artistas Aí Vou na casa do MM Vou na casa do Neguinho do Cacheta Entendeu? Pode me cobrar E a gente vai lançar Várias coisas aqui Várias coisas legais Do funk Porque o funk Merece isso Jamais Os caras vão Fazer monopólio Com o nosso movimento Entendeu? Então rapaziada Segue muito essa página Que Deus abençoe A rapaziada lá Mas nós vamos fazer diferente Nós vamos fazer uma página Olifunk Tudo sobre o funk Tudo sobre as novas contratações Tudo sobre os novos escritórios Novas estruturas Entendeu? Novos artistas Que os caras estão fazendo Entendeu? É isso que a gente tem que levar Entendeu? A gente tem que elevar O movimento Entendeu? Faço muitas viagens Vou postar Entendeu? A rapaziada que é empresário Tá fazendo viagens Tá fazendo parcerias Com gravadoras É isso que a gente tem que postar Não é? Um artista que tem Dez anos de carreira Ligar O cara fala Não Se não for viral A gente não posta Como assim? Se não for viral A gente não posta E outra, tá? Eu tô aqui Eu não podia estar aqui Tá tudo bem O que esses caras Apostam da GR6? Ah, e só lembrando Top Essa confusão Deu toda Por conta da premiação Da sobre funk, né? Muitos artistas Não acharam justo Ano passado Aconteceu o mesmo problema Vocês lembram até quando o Kevin Falou aquela parada Do Tainá e tal Por que ela teria que ser A melhor cantora O prêmio de melhor produtora Também, né, mano? Acabou ficando pra Love Funk O Kevin tava achando Que era pra GR6 Mas enfim, cara A confusão deu toda por isso Agora eu vou tá deixando Pra vocês o Smith Tá ligado? Que é o MC Relíquia Falando sobre o Rian SP Pega a visão aí Após esse posicionamento Que eu deixei aí Alguns minutos atrás Aí também Pega a visão Que é que o Smith fala Boa tarde pra geral Pô Minha língua tava coçando Pra vir aqui na internet Prometi pra vocês Que vocês não viriam Mais problemas do Smith Briga, confusão, nada Né? Porque eu tenho ainda Muita tinta pra gastar Nessa caneta minha da vida E cara Eu vim aqui Parabenizar o MC Rian Cara Moleque tem 19 anos, mano Mas que mente brilhante Esse moleque tem Também devo agradecer O pai dele e a mãe dele, né? Porque Uma pessoa assim Deve ter Tido a melhor educação Possível Moleque bom De coração Nunca tive proximidade Nunca troquei ideia Mas o moleque É muito maduro Muito consistente Nos seus argumentos E ele tava falando Sobre não só A minha geração Como a geração passada Que sofreu O irmão condenado Pra hoje o rap O funk Chega onde chegou Pô, tenho várias histórias Vídeos meus Que eu fiz no passado E as pessoas me chamavam Nibiscoiteiro Então eu falei Não vou mais me posicionar Aí vem um cara Da nova geração E aí o que acontece Se a gente ficar Sozinho Batendo nessa tecla Pedindo A valorização das pessoas Daí a gente vai levar Sabe o nome de que? Biscoiteiro Tá frustrado E blá 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 A gente sabe Como é que funciona A internet, né? As pessoas ficam assim Quem é ele mesmo? O que é que ele canta? Né? E eu acho que Quem tem que valorizar a gente Além dos fãs, claro São as pessoas Que vivem no nosso meio, né? Que trabalham com isso Que hoje tem oportunidade Que na época Nós não tivemos Eu tô trabalhando, irmão Com um gás danado Pra conseguir Né, mano Alcançar Né? A minha vitória Né? Hoje eu não trabalho Pra fazer meu nome Eu trabalho pra me consagrar Eu tive até trocando ideia Com o Daniel Com o MC Daniel Hoje E também Outro moleque Fora de série O que o Rianco O Daniel fez aí Pelo MC Buretti Pra ajudar o menino Né, cara? Isso não tem preço Né? Isso não tem preço Então essa rapaziada Eu vou dar um outro exemplo Pra vocês Os havaianos, irmão Eu vi Vários contratantes Falando Que os caras já eram Que não vão pagar Nos caras Que os caras é isso Que os caras é aquilo E olha os caras aí de novo Então não se deve Se subestimar Nenhum cantor Um jogador de futebol Ele vive Quinze anos O cantor Ele vive até Os cem Até quando ele puder viver Então você nunca pode Pisar em ninguém Porque você não sabe Né? Então tem uma frase nova Né? Que o mundo não dá voltas O mundo capota E é verdade E é isso Né? E é isso aí MC Rian Sem palavras, irmão Sem palavras Tu vai longe, irmão E muitos vão falar Tá babando o ovo Mas eu não tenho que Bater pra uma Pro moleque desse Podendo tá curtindo A vida dele O moleque parou Pra poder reverenciar O nosso trabalho E valorizar A gente Isso não tem preço Não Mano, dá hora A gente vê Um MC Relíquia Falando isso, né? Troca O Smith é Ó, muita cota Quando eu É... Vida Bandida Várias outras músicas Tá ligado? Quando eu era bem menor Minha irmã Já curtia o Smith E minha opinião Sobre essa parada Sobre a Sobre Funk Sobre... Em geral Desse problema todo, mano É que... Eu não falo só da Sobre Funk Falo de outras páginas também Incluindo canais de notícias Incluindo o meu Às vezes, tropa É tanta concorrência Tá ligado? Em querer postar O conteúdo mais rápido Em querer... É... Já... É... Criar cliques mais rápido Ali com a notícia Mais bombástica Que às vezes a gente acaba Realmente esquecendo, né, mano? Não é, mano? Ah, de trazer uma música Pra vocês De falar Ah, MC lançou tal coisa Ah, tal coisa fez isso O MC Relíquia Aconteceu isso e tal Às vezes a gente opta Tanto pela notícia bombástica Com medo de outras pessoas Já postarem primeiro Com medo de outros Cliques mais rápido Porque às vezes a gente Acaba perdendo Esse foco mesmo Que tem que ser O funk em si, né, mano? Não só polêmica Não só... Ah... Não só briga Não só isso Focar no funk em si Tá ligado? Tanto nos MCs Relíquias Tanto nos MCs que estão começando Tanto mostrar a música Pra vocês Estão vendo toda essa confusão Por fora, né, mano? Eu tô vendo isso tudo Tô tentando captar E ver uma forma Que eu posso melhorar o canal Em questão disso também Tá ligado? De trazer coisas mais interessantes Coisas que não são tão bombásticas Mas são de MCs Que são Relíquias também, né, mano? Ah, é tal canal Ah, é tal página Que fala só sobre... Não, mano Tem que incluir todo mundo E essa é a minha opinião mesmo Então não só sobre funk Tá errada Tanto as outras páginas também Tanto os canais também E é isso, mano Tem que melhorar Não tem como fazer tudo Não tem como postar tudo Mas tem como fazer O que der, né, mano? Tipo, melhorar sempre Então sempre que a gente puder Melhorar Sempre que a gente puder Dar mais atenção A gente tem que fazer isso Morou? E hoje, mano Mais cedo Eu postei um vídeo aí Que eu trombei o Iggy, tá ligado? E quem curte o MC Iggy Já ouviu ele falando várias vezes Em músicas aí Sobre Tigre Guerreiro O Tigre Guerreiro tá casada Tá gabudo bom Simplesmente tá casada Então eu fiz uma entrevista com o Iggy O Tigre Guerreiro apareceu Falou um pouquinho também, tá ligado? Vou deixar aqui na descrição Ou senão vocês dão uma olhada aí No canal mesmo Demorou tropinha Muito obrigado por estar assistindo Mais um vídeo É nosso Valeu Tchau Tchau Tchau